Bem-vindos, nerds de tudo, os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. Tivemos no torneio Batalha de Streamers da Activision algumas escolhas exóticas de armamentos, tá bom? Escolhas da classe metralhadora leve. E hoje nós vamos falar da situação das metralhadoras leves no meta. Se vale a pena, se não vale a pena, quais usar e quais não usar. Garcia, Johnny Boy, Gataway e outros streamers participantes do torneio estavam usando Stoner. Especificamente o Stolen estava usando a MG82. Então eu trago aqui na tabela da verdade absoluta de todos os dados do mundo a Stoner e a MG82 especificamente pra vocês. Beleza? Vamos lá, a Stoner tem uma cadência mediana, tem um recuo bem gostosinho, vou colocar aqui, sei lá, um asterisco pra Stoner, porque o recuo dela é bacana, o que torna a Stoner super viável a longa distância. A Stoner é o que a gente chama de Meta Slipper, né? É uma arma que é viável pro meta, ela é boa, mas ninguém usa por algum motivo, né? Algum motivo. Então eu vou colocar alguns motivos, na verdade. Mas o TTK base dela é muito bom. O TTK dela é 584 milissegundos, estômago, barriga, membros, né? É o mesmo dano, não tem diferença aqui, não tem quebra. A quebra de dano, inclusive, após 40 metros sem os attachments, ela vai pra 50 e poucos com cano estendido. Então é uma arma que, a longa distância, ela é eficiente, muito interessante, beleza? Para comparação, a gente coloca aqui 655 milissegundos, que é o TTK da C58, um dos rifles mais usados até o ajuste, né? O último ajuste. E também no torneio a gente viu bastante C58, a gente viu EM-2, a gente viu Hanset, tá aqui, ó, 631 pra Hanset no peito, na primeira quebra de dano, a Hanset que alcança até 42 metros. A Fara tá aqui com 608, tem um TTK um pouco mais rápido do que a Hanset, só que puxa a mira mais rápido, mais devagar, desculpa. Então a Stoner, com 584, a princípio o tempo para matar seria muito melhor, né? Do que dos rifles de assalto. As metralhadoras leves teriam um tempo pra matar mais rápido. O que eu acho correto, principalmente a longa distância. Se as metralhadoras leves a longa distância fossem mais eficientes que os rifles de assalto, pra mim faria todo o sentido do mundo. As metralhadoras leves tivessem mais facilidade, tanto de varar superfícies quanto de destruir veículos, faria bastante sentido pra mim. Atualmente elas varam superfícies, mas o dano não é tão significativo assim comparado com outras armas. Então, da Stoner a gente já viu aqui que em termos de TTK é bem vantajoso. A gente vai lá abaixo pra MG82. A MG82 que chegou gigantescamente quebrada na temporada de número 4. Ela tem 524 de TTK no peito, que é muito baixo. E 22 metros de alcance. Estendido deve chegar mais ou menos a 30, 32 metros. Então, em geral, não só a longa distância, em geral, antes da primeira quebra de dano, o TTK das metralhadoras leves está bastante competitivo. Bastante melhor, inclusive, do que os time to kill de rifles de assalto. Time to kill, o tempo que você demora pra derrubar o seu inimigo com colete, acertando todas as balas. No caso aqui, no peito, no estômago, na cabeça, tem esse time to kill aqui. A grande questão é que talvez... Eu tenho certeza que os profissionais não ignoram esse tipo de coisa. Mas a gente precisa prestar muita atenção no open bolt delay. No atraso de câmera aberta. Algumas submetralhadoras e algumas metralhadoras leves têm atraso de câmera aberta. Alguns rifles de assalto, inclusive, também. Mas é raro. Têm atraso de câmera aberta. O que significa que, antes da primeira bala sair, você tem 67 milissegundos de atraso. Então, não é simplesmente o TTK que importa, mas você precisa levar em conta a velocidade puxada de mira. Porque essas armas não se disparam sem puxar a mira. Então, o tempo de ADS, que é, em geral, muito maior do que os de rifle de assalto. A velocidade de recarga, ela é baixa. Você, geralmente, tem ali um pente de 100 balas, no caso da MG82. 75 balas, no caso da Stoner. E, menos importante, mas também impactante, velocidade de movimento. Velocidade de movimento das metralhadoras leves é tenebrosa. São as piores do jogo, justamente, porque as metralhadoras de leves são pesadas. Ah, Ogro, por que chama metralhadora leve se é pesada? Porque as metralhadoras são um gênero de armas desenvolvido para serem usadas com duas pessoas. Ou apoiadas num tripé. Ou apoiadas, né, as metralhadoras em cima de um jipe, né? As metralhadoras, elas sempre foram armas extremamente pesadas. Cenas usadas com calibres gigantescos, com bolsas de munição muito grandes, né? Aqueles cintos de munição muito longos e operados com dois homens ou mais. Se vocês já assistiram a série Band of Brothers ou a série Pacific, The Pacific, você vê equipes de metralhadora. Um cara carrega o tripé, o outro cara carrega a metralhadora, inclusive com luvas térmicas, porque a metralhadora esquenta muito para que não queime as mãos. Tem várias cenas mostrando isso. Então, a esses TTKs devem ser adicionados aqui os 67 milissegundos, o que leva os TTKs das metralhadoras leves para valores muito próximos dos TTKs dos rifles de assalto. Então, a MG82 hoje não vejo tanto motivo para usar, né? O Stolen fez essa escolha, na minha opinião, uma escolha infeliz. Ele estava testando, claro, e foi no primeiro dia de competição. É óbvio que ele ia se classificar para o segundo dia de competição, porque esses caras amassam com qualquer arma. Assim como aconteceu, ele se classificou. O recuo da MG82 foi nerfado pra caramba, o que era vertical e delicioso para cima num primeiro momento. Ele começou, principalmente nas primeiras balas, a puxar pra caramba. Então, ele perdeu bastante precisão nas primeiras balas e depois ele começou a ficar ok. A cadência de tiro é bem legal, mas hoje em dia jogar com a MG82 está bastante tenebroso. Porém, ela te agracia com o TTK, que seria um dos menores TTKs do jogo, desconsiderando o atraso de câmera aberta. Já a Stoner, eu vejo um pouquinho mais de futuro pra ela, tá? A distância de quebra de dano é muito alta, ou seja, você ter um embate ali a 40, 50 metros vai te dar a possibilidade de deletar o adversário com apenas 8 balas, 584 milissegundos de TTK, que é um TTK muito competitivo, claro, sempre levando em consideração os 67 milissegundos de atraso de câmera aberta. Ela tem um recuo muito bom, que se mantém ali, cara, a Stoner, ela balança zero. E é uma metralhadora leve muito boa e eficiente se você joga apoiado, né? E aí em lobby fechado, existe todo um meta de marcar a rotação dos times adversários, de pegar um cover, seja numa parte de concreto, um telhado, uma casa, e aí você marcar, seja de sniper ou outra arma, a rotação dos times adversários. Nesse quesito, a Stoner brilha, beleza? Você pode apoiar numa parede, numa superfície a Stoner, ter um alcance bom, ter um TTK muito legal, já ficar com a mira puxada. E eu diria que a Stoner, então, tem uma vantagem sobre o rifle de assalto, mesmo trazendo todos aqueles aspectos que eu falei antes. Velocidade baixa de ADS, velocidade baixa de movimento, velocidade baixa de recarga. A Stoner não me estranhou tanto quanto a MG82. No último patch de balanceamento dos rifles de assalto, a gente viu que os rifles de assalto foram nerfados e bufados, de forma que eles ficaram muito equilibrados na mesma categoria. Nós vimos uma variedade gigantesca de rifles de assalto. Vimos Han 7, nós vimos bastante C-58, nós vimos EM-2, nós vimos também rifle XM-4, Farah. Tinham vários rifles de assalto sendo utilizados. Vimos até Grauzinha sendo utilizado no torneio. Então, os rifles de assalto estão bem equilibrados, vai muito do seu gosto. Eu tenho adorado jogar de XM-4, a Han 7 continua competitiva. Quem se acostumou com a C-58, mesmo com o recuo um pouco zoado, continua usando a C-58 com sucesso, não tem problema nenhum. Porém, se você quer experimentar um outro sabor de arma, venha para a Stoner. Outra metralhadora leve que é Slipper desde sempre, que é viável e é deixada de lado desde sempre, é a PKM. PKM aqui com 560 milissegundos de TTK, um TTK mega baixo, e ela que também tem um recuo super vertical e controlável. É uma das opções também, se você gosta de jogar de metralhadora leve, ou quer experimentar, ou quer upar uma arma nova, para que você saia da mesmice de jogar Warzone todos os dias com o mesmo loadout. Espero que vocês tenham gostado das informações, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv, barra jogue como ogro às 9 da manhã, conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok, um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho